A Prefeitura de Campinas iniciou a primeira etapa do manejo para controle reprodutivo das capivaras que vivem livremente nos parques públicos da cidade. Por se tratar de uma fauna silvestre, o manejo é solicitado e submetido à análise da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. A coordenação e fiscalização dos trabalhos está sob responsabilidade do DPBEA, o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. A gente começou no dia 26, a ceva dos animais, que consiste em uma alimentação controlada em pontos específicos, horários específicos, para que a gente reúna esse grupo de capivaras, são três grupos aqui na Lagoa do Taquarau, reúna cada um dos grupos num ponto onde a gente vai fazer a captura. Então iniciou com a ceva, agora a gente está fazendo a montagem dos bretes para a captura dos animais. É uma estrutura metálica, é como se fosse uma armadilha, onde elas são atraídas por comida, e quando o grupo todo entra nessa armadilha, a gente vai monitorando isso todo dia, e a partir do momento que todo o grupo passa a se alimentar no mesmo horário nessa armadilha, a gente fecha para poder levar os animais para o procedimento cirúrgico. Esses animais vão para um recinto de pré-operatório. Nesse recinto é feita a sedação, o animal vai para o centro cirúrgico, que é logo ao lado, recebe o procedimento de salpingectomia ou de vasectomia, e é encaminhado para um segundo recinto, que é o de recuperação. Então daí uma equipe com médicos veterinários, biólogos, vai avaliar se o animal está apto já para ser devolvido no ambiente de origem. Aproximadamente 200 capivaras serão esterilizadas na cidade na primeira etapa do trabalho de manejo. A ação acontece aqui no Parque Itacoaral e também no Lago do Café, e depois vai se espalhar por outras áreas de Campinas, com a presença dos animais como o Parque Ecológico e o Parque das Águas. O manejo reprodutivo tem por objetivo combater a transmissão da febre maculosa por meio da redução de nascimentos de filhotes das capivaras. Vale ressaltar que a capivara não transmite diretamente a doença às pessoas. A esterilização das capivaras é uma medida que a gente está adotando para diminuir a possibilidade de infecção por febre maculosa nos parques de Campinas. As capivaras vão ter um período de transmissão da febre maculosa, que não é diretamente para a gente, é para o carrapato. Mas isso acontece uma vez só na vida da capivara. Então, se a gente mantém esse grupo esterilizado e evita novos nascimentos, a tendência é que em dois ou três anos a gente tem uma situação muito mais segura em relação à febre maculosa dentro dos parques. A Campinas é uma área que naturalmente comporta capivara, comporta o gênero de carrapato que transmite a riquetsia e tem a circulação da riquetsia. A riquetsia da febre maculosa não circula só em capivara, circula em outros animais silvestres. Então, essa é uma medida específica para parques públicos. Não é uma medida que a gente vai adotar em todos os córregos da cidade. O sucesso dela depende de uma boa execução e de um bom monitoramento. E aí